Alô? Ei, é você, ovelhão! Quanto tempo! Ei, crianças! Vocês não vão acreditar quem está vindo! Ei, é o nosso amigo ovelhão! Ei, é o nosso amigo ovelhão! Olha quem está chegando aí, turminha! É o nosso amigo ovelhão! E ele está muito feliz! Vamos adorar juntos? Pulando, pulando, lá vem o ovelhão Zig-zagueando e mexendo a mão Agora girando, girando, lá vem o ovelhão No passinho do robô, adorando ao Senhor Pulando, pulando, lá vem o ovelhão Zig-zagueando e mexendo a mão Agora girando, girando, lá vem o ovelhão No passinho do robô O ovelhão esteve perdido Mas foi encontrado pelo bom pastor Ele era triste, andava sozinho E no seu viver não tinha razão Mas ele ouviu a voz do bom pastor Que lhe falava assim Vem que eu te dou o meu amor Agora pulando, pulando, lá vem o ovelhão Zig-zagueando e mexendo a mão Agora girando, girando, lá vem o ovelhão No passinho do robô, adorando ao Senhor E ele zigue-zagueando, louvando ao Senhor E ele zigue-zagueando no passinho do robô E ele zigue-zagueando, louvando ao Senhor E ele zigue-zagueando no passinho do robô Vamos lá, turminha! Todos juntos com o ovelhão, hein? Zig-zagueando e fazendo o passinho do robô Vamos adorar ao Senhor! Vem com a Nath! Pulando, pulando, lá vem o ovelhão Zig-zagueando e mexendo a mão Agora girando, girando, lá vem o ovelhão No passinho do robô, adorando ao Senhor Pulando, pulando, lá vem o ovelhão Zig-zagueando e mexendo a mão Agora girando, girando, lá vem o ovelhão No passinho do robô, adorando ao Senhor O velhão esteve perdido Mas foi encontrado pelo bom pastor Ele era triste, andava sozinho E no seu viver não tinha razão Mas ele ouviu a voz do bom pastor Que lhe falava assim Vem que eu te dou o meu amor Agora pulando, pulando, lá vem o ovelhão Zig-zagueando e mexendo a mão Agora tirando, tirando, lá vem o ovelhão No passinho do robô, adorando ao senhor E ele zig-zagueando, louvando ao senhor E ele zig-zagueando, no passinho do robô E ele zig-zagueando, louvando ao senhor E ele zig-zagueando, no passinho do robô E ele zig-zagueando, louvando ao senhor E ele zig-zagueando, louvando ao senhor E ele zig-zagueando, no passinho do robô